Resolvi mudar de vida Não consigo te esquecer O amor é a saída Me acostumei com você Você me faz feliz em todos os pontos Me apaixonei pronto Te assumo de uma vez O frio de outros abraços só me doeu Só me liguei no seu Que foi que você fez? Porque você venceu Um a zero pra você Sua guerra me rendeu Sua plaga me pegou Porque você venceu Um a zero pra você Fiz a falta mas não deu Foi vencido teu amor Você me faz feliz em todos os pontos Me apaixonei pronto Já assumo de uma vez O frio de outros abraços só me doeu Só me liguei no seu O que foi que você fez? Que foi que você fez? Que foi que você fez? Porque você venceu Um a zero pra você Sua guerra me rendeu Sua plaga me pegou Porque você venceu Porque você venceu Um a zero pra você Fiz a falta mas não deu Fui vencido teu amor Põe a champanhe no gelo Que eu chego mais tarde Está me doendo no peito Paixão e saudade Escreva com batom vermelho Vem no cantinho do espelho Que me ama Que me ama Que me ama Aquele lençol de setinho Da nossa lua de mel Põe aquele perfume gostoso Que me leva ao céu Faz de conta que não me conhece Faz de conta que nunca me viu Essa noite nós dois vamos ser Duas feras do sim Muito amor Eu só quero com você Muito amor Te abraçar e sentir o calor Do seu corpo colado no meu Muito amor Eu só quero com você Muito amor Como a ovelha precisa da flor O meu corpo precisa do seu Precisa do seu Aquele lençol de setinho Da nossa lua de mel Põe aquele perfume gostoso Que me leva ao céu Faz de conta que não me conhece Faz de conta que nunca me viu Essa noite nós dois vamos ser Duas feras do sim Muito amor Muito amor Eu só quero com você Muito amor Te abraçar e sentir o calor Do seu corpo colado no meu Muito amor Eu só quero com você Muito amor Como a abelha precisa da flor O meu corpo precisa do seu Precisa do seu Precisa do seu Anjo Toda vez que te procuro você não está Deixa ao menos um recado e onde te encontro Quero-me encontrar Quero saber da sua vida Oh, 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 oh Anjo Eu te quero tanto, tanto e só você não vê Eu entregro boa luta pra não te perder Eu preciso te fazer o meu amor Anjo, você faz de tudo pra me deixar fora Se falo de amor, você me ignora Se choro de dor, finge que não vê Anjo, você muda os rumos dos meus sentimentos Me pere, machuca, me corta por dentro Me tira do sério, me negando você Anjo, eu te quero tanto, tanto e só você não vê Eu me entrego, vou à luta pra não te perder Eu preciso te fazer o meu amor Anjo, você faz de tudo pra me deixar fora Se falo de amor, você me ignora Se choro de dor, finge que não vê Anjo, você muda os rumos dos meus sentimentos Me pere, machuca, me corta por dentro Me tira do sério, me negando você Anjo Procure conter seus impulsos, não dê na cara tanto assim Há muita gente por perto e alguém pode notar seu desejo por mim Procure ser mais descreta, mantendo a distância que separa a gente Ninguém aqui pode saber que entre eu e você existe amor ardente Deixe que a hora marcada nos põe na estrada do mesmo desejo Guarde pra mim os seus beijos Guarde pra mim os seus beijos Desfaça os seus olhos, me prende esse amor tão gostoso por ter empatia Hoje não é nosso dia 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 Música Sinto seu corpo bonito voar no infinito do meu pensamento Tenho tanto amor guardado pra viver com você, nosso grande momento Amanhã será o nosso dia, te quero inteirinha na hora marcada Quero ver você, minha estrela, brilhar no meu céu até de madrugada Deixe que a hora marcada nos põe na estrada do mesmo desejo Guarde pra mim os seus beijos, guarde pra mim os seus beijos Esface seus olhos vivendo esse amor tão gostoso por ter empatia Hoje não é nosso dia Meu Deus, eu perdi o juízo por essa mulher O amor que eu sinto não cabe no meu coração A vida sem ela é um poço que já não dá pé Eu não sou nada sem essa mulher Eu faço loucuras por essa mulher Sou dela, eu não nego, eu sou dela Essa mulher é meu castigo Eu quero essa mulher comigo Eu quero essa mulher comigo Sou dela, eu não nego, eu sou dela Essa mulher é meu castigo Eu quero essa mulher comigo Eu quero essa mulher comigo Meu Deus, eu perdi o juízo por essa mulher Eu mergulhei de cabeça e perdi a razão Não dá pra negar o juízo por essa mulher Não dá pra negar o que sinto por essa mulher Quando ela me toca e diz que me quer Meu Deus, eu sou louco por essa mulher Sou dela, eu não nego, eu sou dela Essa mulher é meu castigo Eu quero essa mulher comigo Eu quero essa mulher comigo Sou dela, eu não nego, eu sou dela Essa mulher é meu castigo Eu quero essa mulher comigo Eu quero essa mulher comigo Sou dela, eu não nego, eu sou dela Eu quero essa mulher comigo Sou dela, eu não nego, eu sou dela Essa mulher é meu castigo Eu quero essa mulher comigo Eu quero essa mulher comigo Eu quero essa mulher comigo Meu Deus, eu perdi o juízo por essa mulher Eu quero essa mulher Eu quero essa mulher Eu quero quebrar a corrente e soltar meus desejos Eu vou tatuar no meu corpo a boca mais linda que só você tem Só pra ter o prazer de dormir e sonhar com você, meu bem Eu quero abraçar seus abraços nos meus como antes Te encontrar escondido e fingir que ainda somos amantes Procurar um lugar mais tranquilo e fazer tudo aquilo que temos direito Você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito Vem, vem me trazer inteiro o seu amor Deixa eu sentir na pele o seu calor Me ama e deixa eu te amar, por favor Vem, não diga não a esse amor que é seu Negar amor assim não é direito Você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito Eu quero abraçar seus abraços nos meus como antes Te encontrar escondido e fingir que ainda somos amantes Procurar um lugar mais tranquilo e fazer tudo aquilo que temos direito Você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito Vem, vem, vem me trazer inteiro o seu amor Deixa eu sentir na pele o seu calor Me ama e deixa eu te amar, por favor Vem, não diga não a esse amor que é seu Melhor amor assim não é direito Você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito Vem, vem me trazer inteiro o seu amor Deixa eu sentir na pele o seu amor Deixa eu sentir na pele o seu calor Me ama e deixa eu te amar, por favor Vem, não diga não a esse amor que é seu Melhor amor assim não é direito Você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito Você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito Lembranças me fazem chorar Não posso mais me conter Quando relembro o momento Que eu disse adeus a você Mas foi preciso e melhor Pra mim e pra você também Porque seu ciúme pedia E continuássemos bem O amor que uniu nossas vidas Entrou em conflito por coisas banais Lamento, mas infelizmente o destino cruel Usou golpes fatais Que pena Que pena Ver meus sonhos tão lindos Volarem ao chão Que pena Tanto amor que eu dei Tantos planos em vão Mas me conformo a vida É mesmo assim Quem sabe amanhã O dia comece sorrindo pra mim O amor que uniu nossas vidas Entrou em conflito por coisas banais Lamento, mas infelizmente o destino cruel Usou golpes fatais Usou golpes fatais Quem sabe amanhã Quem sabe amanhã O dia comece sorrindo pra mim O dia comece sorrindo pra mim A minha vida A minha vida E a minha vida Que pena A minha vida Não tenho tempo pra jogar, conversa fora Põe a sua roupa Pra que fazer amor comigo? Vai embora Não te satisfaço Você me ama ao mesmo tempo Pensa em outro Sai do meu abraço O seu amor perto do meu É muito pouco Você vivia trancada Fechada pra vida De cara emburrada Sem brilho nos olhos Sem batom nos lábios Sozinha calada Deprimida E eu caí na armadilha Animal indefeso Amarrado de amor Em você fiquei preso E agora sou eu Que entrei numa crise Você nunca me amou Não te satisfaço Abraço, você me ama ao mesmo tempo, pensa em outro, sai do meu abraço, o seu amor perto do meu é muito pouco. Você vivia trancada, fechada pra vida, de cara empurrada, sem brilho nos olhos, sem batom nos lábios, sozinha calada, deprimida. Eu caí na armadilha, animal indefeso, amarrado de amor, em você fiquei preso, e agora sou eu que entrei numa crise, você nunca me amou. Eu caí na armadilha, animal indefeso, amarrado de amor, em você fiquei preso, e agora sou eu que entrei numa crise, você nunca me amou. Oh, 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 oh. Lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-l Oh, saudade é, cabina, falha Saiba que Deus tarda, mas não falha Cada coração tem um motivo, uma vingança, uma dor Cada tampa tem sua panela Não existe porta sem tramela Cada rua tem a sua esquina e cada pedro um amor Se no mar tem a maré E na terra tem vulcão Tem um coração no peito derramado de paixão Se nos campos tem guardais E nos tempos solidão Tem um coração no peito derramado de paixão A saudade é prego no sapato Saiba que quem pisa nunca esquece Cada rio tem sua canoa e cada remo é maduro Cada corpo tem o seu destino Atrás de cada bola tem menino Cada noite tem a sua luz E cada sonho e cada sonho sonhador A saudade é prego no sapato Se no mar tem a maré E na terra tem um coração no peito derramado de paixão Se nos campos tem guardais E nos tempos solidão E nos tempos solidão Tem um coração no peito derramado de paixão Abra aquele vinho Que ficou guardado Que ficou guardado Esperando a gente Se reconciliar Põe a camisola Preta transparente Que dei de presente Pra gente se amar Me abraçar Me abraçar Me abraçar Me beijar Me amar Deseja Só você me deixa Louco de paixão Hoje eu vou matar O que está matando O que está sufocando O meu coração Eu quero ver Mas nós volando Pela cama fora Esquecer o tempo Esquecer a hora Eu quero adormecer Num abraço seu Eu quero me sentir Entrando no seu sentimento Ouvir o seu gemido Que vem lá de dentro Ouvir você dizer Que seu amor É meu Me abraçar Me abraçar Me beijar Me amar Desejar Só você me deixa Louco de paixão Hoje eu vou matar O que está matando O que está sufocando O meu coração Eu quero ver nós dois rolando Pela cama fora Esquecer o tempo Esquecer a hora Eu quero adormecer Num abraço seu Eu quero me sentir Entrando no seu sentimento Ouvir o seu gemido Que vem lá de dentro Ouvir você dizer Que seu amor É meu Eu quero ver nós dois Rolando Pela cama fora Esquecer o tempo Esquecer a hora Eu quero adormecer Num abraço seu Eu quero me sentir Entrando no seu sentimento Ouvir o seu gemido Que vem lá de dentro Ouvir você dizer Que seu amor É meu Ouvir o seu gemido Ouvir o seu gemido Moça Moça eu tô machucado Tô pedindo arrego O meu coração Não quer me dar sossego Moça eu preciso Te encontrar de novo Moça tô desesperado Não sei o que faço Sem o seu carinho Sem o seu abraço Moça eu preciso Te encontrar de novo Eu saio por aí Valo, valo A cheia pra me distrair Eu passo a noite Claro sem poder dormir E a solidão Não dá descanso Pro meu peito Eu saio por aí Perdido e desmaiado Tonto de paixão Tô de cabeça quente Coração na mão Me tira dessa vida Moça dá um jeito Moça eu tô machucado Tô pedindo arrego O meu coração Não quer me dar sossego Moça eu preciso Te encontrar de novo Moça tô desesperado Não sei o que faço Sem o seu carinho Sem o seu abraço Moça eu preciso Te encontrar de novo Eu saio por aí Falando a lua cheia Pra me distrair Eu passo a noite Claro sem poder dormir E a solidão Não dá descanso Pro meu peito Eu saio por aí Perdido e desmaiado Tonto de paixão Tonto de cabeça quente Coração na mão Me tira dessa vida Moça dá um jeito Tonto de cabeça quente Tonto de cabeça quente Sonho que se foi Lembrança que ficou A noite inteira só você e eu E nada mais Foi dura essa paixão Gostosa a sensação De ter você comigo Nos meus braços Passei o dia inteiro Com você no pensamento Tentei te esquecer Pra não sofrer Com essa dor Mais forte era o desejo E me levava a recordar E eu sentia sua presença Me acenar Mas foi um sonho Tão real Que eu te encontrei Meu bem, meu mal E me entreguei No prazer da ilusão De amar você Dia que se foi A noite logo vem E eu aqui sofrendo Com a ausência Do meu bem Espero te encontrar No sonho outra vez mais Pra fazermos tudo O que ficou pra trás Seu corpo era a beleza Que se olha sem cansar Estava preocupado Estava preocupado Vendo a hora se passar Eu ia para sempre Com você edificar E o relógio Era o carrasco A me levar Mas foi um sonho Tão real Que eu te encontrei Meu bem, meu mal E me entreguei No prazer da ilusão De amar você Apague a luz Venha se deitar Venha se deitar Chega de ficar Andando pela casa Como prometi Como prometi Não vou te tocar Basta só Basta só dizer E você pode E você pode Vai, vai Por aí Que eu fico aqui sozinho Com a solidão Que eu me viro com os desejos Do meu coração E eu luto E eu luto pra matar De vez Essa paixão Vai, vai, vai Vai, vai Por aí E eu fico aqui sozinho Com a solidão E eu brinco pra pagar De vez Esta saudade Essa vontade De ser feliz E eu brinco pra pagar De vez Esta saudade Essa vontade De ser feliz Já entendi Sei que não quer mais Eu prometo me virar pro lado Te deixar em paz Já que a emoção Não te prende a mim Deixe só amanhecer o dia E você pode Vai, vai Por aí E eu fico aqui sozinho Com a solidão E eu me viro com os desejos Do meu coração E eu luto pra matar De vez Essa paixão Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Por aí E eu fico aqui sozinho Com a solidão E eu brinco pra pagar De vez Esta saudade Esta vontade De ser feliz E eu brinco pra pagar De vez Esta saudade Esta vontade De ser feliz 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 De ir embora Não tem a pena se não me quer. Tô indo embora Pra onde o vento for Chorando a minha dor Pelo caminho Tô indo embora Seja o que Deus quiser Pro sul pro norte Tentar a sorte Se não me quer Diz a verdade Fique à vontade Faça o que bem quiser Não tem problema Não tem a pena Se não me quer Tô indo embora Olha, nunca sei porquê Mas sempre tenho que ir embora Ir para onde o vento for Chorando a minha dor Ae, tenho que chorar Pelo caminho E qualquer caminho serve pra gente chorar Tô indo embora Pronto Eu vou embora Tomara que Deus ponha no meu caminho Alguém que possa me fazer feliz Eu vou pro sul Pro norte Tentar a sorte Se não me quer Tentar a sorte 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 E deixo que sou um rato Em um sonho que se for Que se for Anda dizendo por aí Que sou promessa não cumprida Que sou a vida mal vivida Que sempre fico pra depois Pra depois Por que não procura saber Se sou desse jeito Por que sou ruim Se lhe calço desejo e desgosto Se deu-se mal, mas fale de mim Anda dizendo que não presto Então meu defeito eu vou lhe dizer Só descobri que não presto A partir do momento Que me entreguei a você Por que não procura saber Se sou desse jeito Por que sou ruim Se lhe calço desejo e desgosto Se deu-se mal, mas fale de mim Anda dizendo que não presto Então meu defeito eu vou lhe dizer Só descobri que não presto A partir do momento Que me entreguei a você